É no baile da Marconi que começa a putaria É no baile das casinhas que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de baninha Tu senta, tu quica, capirique, 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 tá na pica Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica É no baile do VM que começa a putaria É no baile da São Rafa que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de baninha Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica 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 É no baile da Marconi que começa a putaria É no baile das casinhas que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu seta, tu quica, capirique, 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 tá na pica Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica É no baile do VM que começa a putaria É no baile da São Rafa que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica Esse é o RC, então manda pra os meninos Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica MM e no fim, tá mandando pra os meninos Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica Tu seta, tu quica, capirique, tá na pica Alex Souza, o mais brabo do YouTube